Música Autoridades presentes, senhoras e senhores, bom dia. Sob a proteção de Deus, damos início ao seminário em celebração aos 90 anos do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Essa é uma iniciativa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado, jornalista Roberto Marinho, em parceria com a Associação Brasileira de Educação. Eu vou chamar agora aqui à mesa o professor Paulo de Alcântara Gomes. O professor Delmo Morani. O professor e presidente da Associação Brasileira das Alianças Francesas, Rivo Janine. Geisa Rocha, que já está aqui do nosso lado, diretora do Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro, da ALERJ. Pedro Augusto Flecha Ribeiro, professor e segundo vice-presidente da Associação Brasileira de Educação. Yama Amabili Passius, presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação. Obrigado. Obrigada. Obrigada. A 90 anos, o grupo de educadores se reuniu na Associação Brasileira de Educação e compôs o Manifesto dos Pioleiros da Educação Nova, considerado até hoje o mais importante documento da história educacional brasileira. O Manifesto defendia uma política de educação no Brasil, de alta prioridade, mas com toda a sociedade brasileira participando em todos os seus segmentos. Defendia ainda uma verdadeira união de esforços entre educadores, empresários e líderes para garantir que a transição que atravessávamos naqueles tempos pudesse levar além. O documento desenhou prioridades e explicitou a importância de investir em um projeto voltado a assegurar a educação como direito de todo cidadão e obrigação do Estado, como uma escola única para todos os cidadãos. Defendia, além disso, o ensino universitário gratuito a partir dos 18 anos e a universidade focada na pesquisa científica. Havia já, à época, várias tentativas de se construir universidades no Brasil, mas as primeiras começam a vir exatamente nesse período, com a USP, em 1934, e a Universidade Nacional do Rio de Janeiro. Paraná e Minas tiveram algumas experiências também nesse período histórico. O manifesto desenha um projeto educacional partindo de uma relação federativa, dimensão importante do que até hoje é o sistema educacional brasileiro. Ele é uma ruptura e é o desenho de um conjunto de valores que estão presentes até hoje na educação brasileira. Algo que também não mudou desde aqueles tempos foi a sensação e o apelo expressado logo em suas primeiras linhas. Na hierarquia dos problemas nacionais, nenhum sobreleva em importância e gravidade o da educação. Frase que se mantém atual e que se une nessa manhã à sociedade civil organizada, gestores públicos e academia, para entregar ao futuro essa prioridade. Reconhecendo que as mudanças aceleradas nos últimos anos pela pandemia aprofundam ainda mais o desafio de desenvolver cidadãos capazes de, com suas habilidades, avançarem no mercado de trabalho que emergiu e que se consolidará nos próximos anos. Há 90 anos, o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova tinha como propósito lançar as bases do que seria a educação alinhada aos novos tempos do país. De lá para cá, muito caminhamos, mas alguns desejos expressos no documento permanecem atuais. Tanto que há 10 anos, o Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado, do Rio de Janeiro, mobilizou a Câmara Setorial de Formação Profissional e Educação Continuada e atualizou o documento com o objetivo de promover um novo acordo pela educação no setor. Naquele momento, as sociedades, as federações e as associações ligadas à indústria, ao setor de comércio e serviços, de tecnologia, aos agronegócios, à academia de medicina e à academia de engenharia, o Clube de Engenharia, o SEBRAE, o Fórum de Reitores do Rio de Janeiro, entenderam que era hora de construirmos uma nova fase na educação. Em que o foco fosse uma educação que privilegiasse a formação de professores, que caminhasse para a real possibilidade de utilização de novas tecnologias de informação e comunicação do processo de ensino e aprendizagem, que fosse capaz de eliminar definitivamente o processo pedagógico de informação unidiracional, do professor para o aluno, e migrar para o ensino efetivamente participativo. Uma educação que fosse capaz de levar a cidadania a todos os jovens do Estado. Uma educação que articulasse os nossos municípios com os arranjos produtivos locais para que fôssemos capazes efetivamente de entregar os desafios colocados pelo desenvolvimento, pelo crescimento sustentável do nosso Estado. Uma educação que não passasse exclusivamente pelo processo de formação de profissionais, de alfabetização, de forma para a cidadania ou pelo aprofundamento de conhecimentos. E que fosse capaz de dar as mãos à inovação, à ciência e à tecnologia, articulando um processo fundamental de desenvolvimento econômico para o nosso Estado. Uma educação que envolvesse as secretarias de desenvolvimento econômico, de agricultura, de educação, de ciência e tecnologia. E que todos aqueles que são capazes de contribuir efetivamente para as mudanças. Resgatar esses passos é importante. E criar um novo pacto voltado à ação fundamental. No evento de hoje, vamos entender o contexto em que o primeiro documento foi escrito. E que desafios hoje mobilizam os membros da Associação Brasileira de Educação. E mais, vamos tornar público um projeto que começou a ser produzido em 2019. Foi interrompido pela pandemia, mas retornou esse ano. O Capítulos da Educação Brasileira. Que reúne, a partir do depoimento de grandes educadores brasileiros e lições de vida, essa matéria-prima insubstituível para se construir uma obra educacional. Que essa seja uma manhã produtiva. Sejam todos muito bem-vindos. Dando prosseguimento à abertura, passo a palavra ao presidente da Associação Brasileira de Educação, o professor Alcântara Gomes. Senhora deputada Adriana Baltazar, a professora Amable Passos, diretor do Fórum Estratégico Geisa Rocha, o professor Delmo Morani, vice-presidente da ABE, o professor Pedro Flecha Ribeiro, vice-presidente da ABE, o professor Rivo Janine, o professor José Carlos Portugal, diretor da ABE, meus senhores e minhas senhoras. Devo inicialmente agradecer à Assembleia Legislativa e ao ilustre deputado André Siciliano e à deputada Adriana Baltazar, pela sessão do plenário para a realização desta cerimônia em celebração aos 90 anos do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, um dos mais importantes documentos da história de nossa educação e gerado na Associação Brasileira de Educação, ABE. Agradeço também ao Fórum de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, na pessoa de sua diretora, Geisa Rocha, por ter viabilizado esta reunião. Aliás, como já se mencionou a deputada Adriana Baltazar, em 2012, realizamos aqui na Alerje, na sua sede antiga, a cerimônia de celebração dos 80 anos do Manifesto. O dia 15 de outubro marca três importantes eventos a serem comemorados. O Dia do Professor, os 90 anos dos Pioneiros da Educação e os 98 anos da Associação Brasileira de Educação, que escolheu a data de hoje para o início das comemorações do seu centenário. Criada em 15 de outubro de 1924, a Associação Brasileira de Educação, ABE, foi resultado de um movimento organizado por cientistas e intelectuais renomados da época. Sua finalidade era promover a difusão e o aperfeiçoamento da educação e cooperar com as iniciativas que viessem ao encontro desse objetivo. ABE foi o principal agente de promoção de atividades relacionadas à difusão da educação na década de 20. Nas décadas seguintes, com a atuação destacada de Anísio Teixeira, a associação teve importante papel na defesa da educação pública no Brasil. Foi na ABE que surgiram as Conferências Nacionais de Educação, até hoje existentes e agora gerenciadas pelo próprio Ministério da Educação. A ABE foi o principal agente de promoção das atividades relacionadas à difusão da educação na década de 20. Sua fundação marcou a concretização de mudanças que ocorreram no sistema educacional na segunda metade da década de 20 e, principalmente, na primeira metade da década seguinte. Até então, o debate sobre as questões educacionais se restringia quase que exclusivamente ao ambiente do governo. A partir daí, passou a existir um espaço na sociedade civil onde se discutiam as políticas educacionais elaboradas pelo Estado e se elaboravam sugestões. Durante o período 1924 e 1935, a ABE serviu de centro de debates das reformas que se faziam na educação, tanto no âmbito estadual quanto no federal, destacando-se a reforma do ensino secundário e superior de 1925, a criação do Ministério da Educação em 1930, o Estatuto das Universidades Brasileiras proposto por Francisco Campos em 1931, a Lei Orgânica do Ensino Secundário em 1931 e a autorização para o ensino religioso laico nas escolas públicas, também em 1931. O ponto mais importante da atuação da ABE neste período foi a elaboração do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova logo após a Conferência de 1932, defendendo a democratização da educação escolar e a modernização dos métodos pedagógicos. As ideias dos signatários do Manifesto, hegemônica no âmbito da ABE, compuseram-se com as do movimento católico laico, seu principal oponente, para a apresentação de uma sugestão unificada à Assembleia Constituinte. A sugestão foi adotada, transformando-se no capítulo sobre educação e cultura da Constituição, que veio a ser promulgado em 1934. Notáveis educadores e renomados profissionais, como Fernandes Azevedo, Anísio Teixeira, Everardo Bacóiser, Francisco Venâncio Filho, Berta Lutz, Orton Leonardo, Inácio Azevedo Amaral, Delgado de Carvalho, Roquete Pinto, Hermen Lima, Júlio de Mesquita Filho, Cecília Melheres, entre outros, e, mais recentemente, Edília Coelho Garcia, Benjamin Albagli, Edgar Flecha Ribeiro e João Pessoa de Albuquerque, foram seus fundadores, presidentes ou associados. A partir de 1970, a ABE também passou a funcionar como um centro de documentação e de preservação da memória da própria entidade e da atuação dos seus sócios mais proeminentes. Seu arquivo foi montado para oferecer aos interessados na história da educação brasileira o acesso a fontes diversificadas, como o registro das Conferências Nacionais de Educação, as atas e reuniões do Conselho Diretor e das Assembleias Gerais, os boletins e periódicos da ABE publicados desde o ano da fundação até os dias atuais. Além destes, o acervo documental da ABE reuniu fotografias, meios audiovisuais, correspondências enviadas e recebidas, livros da antiga biblioteca da entidade e outros registros, formando o Museu da Educação Brasileira. Daqui a pouco, pelo meu prezado amigo, professor Delmo Morani, vice-presidente da ABE, e pela diretora do Fórum Estratégico do Desenvolvimento do Rio de Janeiro, doutora Geisa Rocha, teremos a oportunidade de saber um pouco mais sobre os capítulos da educação brasileira, um projeto recente da ABE. Hoje, a ABE tem à frente os professores Delmo Morani e Pledo Flecha Ribeiro, seus vice-presidentes, José Carlos Portugal, Sorraco Pasto, Roberto Buclin e Marcelo Mocais e seus diretores. Seus 100 anos serão comemorados com uma série de seminários e debates, já a partir de 2023, sobre a valorização do professor, a educação empreendedora, a importância da universidade para o desenvolvimento nacional, a importância do ensino privado no panorama educacional brasileiro, e ciência, tecnologia e educação, entre outros. A ideia é recuperar o protagonismo da ABE. Nossa reunião terá continuidade com a conferência do professor Rivo Janine, que fará uma análise do Manifesto dos Pioneiros e sua atualização, e do professor Pedro Flecha Ribeiro, diretor do Colégio Andres e vice-presidente da ABE, que nos falará sobre o ensino médio reflexo do Manifesto. A reunião encerrá-se-á com os comentários da professora Amable Passos, presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação. A todos os participantes, nosso muito obrigado pela presença e que esta reunião marque mais uma vez a importância da ABE para o progresso da educação brasileira. Pretende ela passar cada vez mais a ser um protagonista desse processo que todos nós desejamos, de um desenvolvimento constante da educação brasileira. Muito obrigado. Antes de chamar o próximo palestrante, vou registrar aqui algumas presenças. Sr. Bruno Aizeri, presidente da Federação Nacional das Escolas Particulares. Soraya Freitas, secretária executiva do Conselho Estadual de Educação, representando o presidente Ricardo Tonassi. José Carlos da Silva, Portugal, diretor da ABE, Associação Brasileira de Educação. Winder Almeida, presidente da SINEP Minas Gerais, Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais. Cristiane Boaventura, vice-presidente também do SINEP Minas Gerais. Luiz Henrique Mansur Barbosa, vice-presidente da SINEP Rio de Janeiro. Lucas Machado da Silva, diretor da SINEP Rio. Olivia Cândida, assessora pedagógica da SINEP Rio. Oswaldo Dalpiaz, presidente da SINEP Rio Grande do Sul. Paulo Pimenta Gomes, superintendente da CEE. Hilda Moneto, professora da SESG Gran Rio. Vitor Ramos, coordenador acadêmico da Faculdade Bezerra de Araújo. Dina Frutuoso, conselheira da ABE. Heitor Soares, professor da CEFET Rio de Janeiro. Anny Gladys, coordenadora pedagógica do SESG Rio de Janeiro, representando Adriana Santos, gerente. Anny Gladys, coordenadora pedagógica do SESG. Rosane Coelho, orientadora educacional Colégio Bezerra de Araújo. Jane Gonçalves, diretora do Colégio Santo Alberto Magno. Diogo Silva, diretor acadêmico da Universidade Salgado de Oliveira. Marilene Sinder, professora da CELSO Lisboa. Ângela Maria de Carvalho, professora da CELSO Lisboa. Ana Cândida Medeiros, coordenadora da FIRJAM. E Damiana Lima, pedagoga do Centro de Formação Bezerra de Araújo. Convido nessa sequência o vice-presidente da Associação Brasileira, professor Delmo Morani. Professor, o senhor dispõe de 10 minutos. Presidente Adriana Baltazar, cumprimento vossa excelência e, ao cumprimentá-la, aproveito para reiterar os agradecimentos já formulados por nosso presidente Paulo Alcântara por essa disponibilização tão carinhosa do plenário, mais uma vez, do plenário da ALERJ, para que pudéssemos vir aqui comemorar a importante data do aniversário de 90 anos do Manifesto dos Pioneiros da Educação. Quero cumprimentar meus companheiros de mesa, meus colegas de mesa, muito bom dia, aos nossos distintos convidados, muito bom dia. e queria aproveitar, na esteira do que foi colocado por nosso presidente Paulo Alcântara, que traçou um pouco da linha histórica da ABE, levar o assunto um pouco para aquilo que representa o que nós entendemos, o que serão os nossos próximos 100 anos, os próximos 100 anos da ABE. Nós temos, ao longo desses quase 100 anos de existência, a ABE, por sua intensa participação na história educacional brasileira, reuniu um excepcional acervo documental composto de cerca de meio milhão de itens que estão representados por documentos, por fotos, por áudios, por vídeos, enfim, por uma quantidade extraordinária de documentos que vem sendo disponibilizado a pesquisadores e educadores do Brasil inteiro, inclusive do exterior, para fins de seus trabalhos de pesquisa no campo educacional. Mas, curadora de um acervo de tal importância, a ABE se viu diante de um dilema difícil de ser resolvido, que era como disponibilizar esse farto e importante documental a todos esses importantes pesquisadores e, ao mesmo tempo, preservá-los, que era uma obrigação absolutamente recusável da Associação Brasileira de Educação. E, ao discutir esse dilema, a diretoria foi evoluindo no sentido de buscar um caminho que foi resolvido como sendo a digitalização de todo esse patrimônio e a disponibilização dele via internet, utilizando as tecnologias disponíveis para tanto. Mas, um trabalho de tal envergadura exigia que ele tivesse alguns requisitos que permitissem que nós buscássemos recursos financeiros que viabilizassem essa iniciativa. E aí criou-se o Museu Virtual da Educação. Aí nasceu o Museu Virtual da Educação, que representava trazer todo esse documental para o ambiente virtual e disponibilizá-lo via internet em um site específico de procura, de busca, que disponibilizasse de maneira prática, ágil, fácil, para que os pesquisadores pudessem acessá-lo de qualquer lugar do país e do mundo. Isso continha outros desafios que envolviam a solução de problemas técnicos de restauração desses documentos, muitos já precisando de restauração, higienização, acondicionamento adequado e, por fim, a digitalização. Para tanto, foi desenvolvido o projeto Museu Virtual da Educação, que foi proposto, apresentado à Prefeitura do Rio de Janeiro, numa linha de recursos de patrocínio e incentivo à cultura. O projeto foi aprovado na Prefeitura do Rio de Janeiro e nós recebemos importantes apoios. Apoios esses que foram do Sinep Rio, que nos apoia incondicionalmente nessas iniciativas, da Escola Andrius, da Escola Colégio Andrius, Escola Parque, enfim, que, pelo caminho da Lei de Incentivo à Cultura da Prefeitura do Rio de Janeiro, apoiaram o projeto e viabilizaram que esse importante projeto fosse ao ar. A partir disso, desenvolveu-se um segundo projeto, chamado Capítulos da Educação Brasileira, que é um projeto que coleta depoimentos de importantes e renomados educadores com presença consagrada, respeitada no campo educacional, e leva esses depoimentos ao ambiente do museu para ficarem lá registrados, porque, obviamente, o que acontece hoje já é história e será, no futuro, objeto de pesquisa também. Então, o projeto vem evoluindo, ganhando uma dimensão que leva a BE para o ambiente virtual, projetando seus próximos 100 anos com uma participação no campo educacional e na discussão dos grandes temas da educação brasileira, de uma forma mais dinâmica, mais prática e absolutamente ambientada no novo momento que estamos vivendo com o avanço da ciência e da tecnologia. Nossos encontros passam a ser cada vez mais virtuais e os debates dos grandes temas da educação conduzidos pela Associação Brasileira de Educação seguramente serão mais prolíficos e abrangerão todo o território nacional se colocados através do ambiente virtual, caminhar este que foi iniciado com o primeiro movimento que fizemos em relação ao Museu Virtual da Educação. Dessa maneira, a BE utiliza seu importantíssimo passado, sua importantíssima participação no campo educacional brasileiro para projetar seus próximos 100 anos e se posicionar de maneira mais atuante, de maneira mais abrangente, novamente no centro do debate das questões educacionais deste país. Para que isto fosse possível, foi extremamente importante a participação da valorosa diretoria da BE. E eu queria aqui, então, expressar a gratidão da BE e do campo educacional a essas criaturas que compõem a diretoria e os conselhos da BE, que doam uma parte do seu importante tempo, doam uma parte importante da sua inteligência para fazer com que a BE proscida. Importante deixar registrada a nossa gratidão aos nossos apoiadores de sempre, ao Cinep Rio, ao Colégio Andrius, à Escola Parque, apoiadores que viabilizaram efetivamente que essas ideias saíssem do campo das ideias e das intenções e se materializassem na forma de um instrumento extremamente importante para aqueles que pesquisam e trabalham no campo educacional. Expressar mais uma vez a nossa gratidão à Lerge, que pela segunda vez, dez anos depois, abre seu plenário para que venhamos aqui comemorar a importante passagem do Manifesto dos Pioneiros da Educação e agradecer aos senhores todos presentes que, com a presença de vocês, dignificam e engrandecem nosso trabalho. Muito obrigado a todos. Tenhamos todos um bom evento. Um bom dia. Eu passo a palavra agora ao vice-presidente da Aliança Francesa de Niterói, professor Rivo Janini. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar a deputada Adriana Baltazar, presidindo esta celebração aqui do Manifesto dos 90 anos, os pioneiros da educação nova, ao professor Paulo Alcântara Gomes Machado, presidente da Associação Brasileira de Educação, ao professor Del Morani, vice-presidente da Associação Brasileira de Educação, a senhora Geísa Rocha, jornalista Geísa Rocha, diretora do Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro, da ALERJ, o professor Pedro Augusto Flecha Ribeiro, professor e segundo vice-presidente da Associação Brasileira de Educação, e a professora Amabe de Passos, presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o honroso convite que fez o professor Paulo Alcântara para estar no dia de hoje aqui para falar sobre esse importante documento, esse importante manifesto, esse documento, o manifesto, que foi o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova de 1932. Eu gostaria até de contextualizar um pouco a situação que se deu. O manifesto acontece de uma hora para a outra. Ele vem sendo gestado, através das ideias que vão surgindo da Europa, mesmo dos Estados Unidos, mas, inclusive, também, as ideias políticas que vão surgindo também na Europa, enfim, no Brasil, o contexto político em que nós vivíamos na época. E isso eu tenho que me reportar um pouco à questão da revolução dos anos 20 no Brasil. Os anos 20 foram anos de grande efervescência no campo político como no campo cultural. Tivemos aí o movimento dos tenentistas, a fundação do Partido Comunista Brasileiro em Niterói, em 1922, o tenentismo, e as tensões todas que mostravam que a república, uma república que foi fundada em 1889, já estava ficando envelhecida já pelos anos 30, ao longo dos anos 30. No campo educacional, também, várias reformas foram sendo feitas, inclusive regionais, no estado, em vários estados, como, por exemplo, o estado de Ceará, o grande educador Lourenço Filho, um dos signatários do Manifesto Pioneiro da Educação Nova, o que levou a um amplo debate sobre as questões não só políticas, como culturais, uma Semana da Arte Moderna de 1922, que provocou toda uma nova visão de Brasil, uma tentativa de valorização da nossa cultura e da própria disfernação da nossa cultura. Então, são anos muito trepidantes, eu diria assim, muito efervescentes, em que essas questões vão se desenvolvendo e vão, enfim, dando passo a isso. A questão da educação nova, ou da educação nova, já vinha surgindo na Europa, já lá em meados do século XIX até, tanto na Europa, nos Estados Unidos, tanto na Europa Ocidental, como no Leste Europeu, em função da própria Revolução Industrial do século XIX. O processo de industrialização do mundo foi gerando demandas crescentes, ainda que vagarosas, ao longo do século XIX, fazendo com que já países na Europa daquele tempo, não vou falar aqui na Napoleão, que tinha normalizado os exércitos na época dele, os alemães já tinham, inclusive, também normalizado os estudos de medicina, mas esses países, como o Reino Unido, talvez o pioneiro deles, Hungria, Grécia, Suíça, Egito, Turquia, todos eles se preocuparam em organizar os seus sistemas escolares. Vendo na educação, já faz-se esse processo crescente de industrialização, toda uma forma de encaminhar a educação no sentido mais lato, não só da formação humana, da formação humanística, mas também conduzindo para atendimento às demandas crescentes de um processo de industrialização de um mundo que, gradativamente, ia deixando de ser rural para ser urbano. No Brasil, não foi muito diferente. Essas questões foram acontecendo. A Revolução de 30, sem dúvida, foi um marco fundamental nesse processo de renovação do modo de produção do Brasil. Até 30, a república, a chamada República Velha, cujo presidente foi o Washington Luiz, ela já vinha sob uma pressão muito grande de várias questões que vinham surgindo, até que vai acontecer a Aliança Liberal, a Sobre a Aliança de Vargas, a ruptura daquele Brasil agrário, de um modelo agrário exportador, independente, para o início de um processo de industrialização. Isso vai mexer, justamente, com vários setores da sociedade e a pressão das mudanças. Começa a haver já toda uma demanda de novas tendências políticas, etc., e que leva, então, à necessidade de modificação. Foi aí que também surge a reforma, já no dia do professor Paulo Alcântara, a reforma Francisco Campos e a própria fundação do Ministério da Educação e Saúde, o Francisco Campos. O Francisco Campos foi um reformador, e aí passa a discussão de como organizar o sistema educacional brasileiro. A universidade, o atendimento à escola primária, obrigatória, consequentemente, gratuita, e o mais importante ressaltar, a própria criação do Ministério da Educação. E aí nós vamos ter o problema político. Continua o problema político. O acordo político das eleições para eleger o novo presidente do Brasil, na época não houve, e vai acontecer que o Getúlio foi ficando. O Francisco Campos era o seu grande jurista, era um homem de uma cultura jurídica muito grande, de uma amplitude muito grande, de conhecimento geral também, e ele, inclusive, atendia o Getúlio. Dizem aí, um dadozinho só com uma curiosidade. Dizem que, quando o Getúlio chamava o doutor Chico Ciência, que era o comunidade denominado da área, ele disse, o senhor, eu preciso de um parecer sobre esse assunto. O senhor quer contra ou a favor. Mas, enfim, mas foi uma grande figura também da vida nacional, deixou a obra escrita sobre a educação, o Estado Educacional, da educação brasileira. Enfim, Mas vamos ter, então, um período revolucionário. Os paulistas, não conformados com isso, fazem a chamada Revolução Constitucionalista de 1962. Com isso, terminada, Getúlio vence essa disputa, essa revolução, e que se estabelece uma Assembleia Nacional Constituinte, que vai resultar depois da Constituição de 1934. Nesse meio, esses educadores, essa plena de grandes educadores brasileiros, dentre eles, Fernando de Azevedo, de São Paulo, Anísio Teixeira, aqui no Rio, baiano, mas radicado aqui no Rio de Janeiro, Lourenço Filho, do Ceará, Almeida Júnior, Cecília Meirelles, era um grupo de 26 componentes, esse grupo era formato de 26 educadores, entre eles, três mulheres, além da Cecília Meirelles, Berta Lutz, não, Amanda, Alberta, Rangel, e Silveira, Silveira, escapou o nome aqui agora, mas, enfim, constituiu já, e a Cecília Meirelles, com a grande contribuição, que ela já vinha escrevendo seus artigos, como professora formada no Instituto de Educação do Rio de Janeiro, tinha uma larga visão e deixou uma obra escrita sobre educação muito interessante, e que nos brindou com isso. Esses educadores, então, vendo que o Brasil chegava naquela altura do nosso processo de formação, sem que tivesse ainda um sistema educacional organizado, contendo base diretriz, uma legislação que estabelecesse as bases diretrizes da educação nacional. Eu acho que foi esse o grande mote que motivou a reunião desses educadores, para que eles, então, pudessem discutir amplamente essa temática tão importante para a vida brasileira, para a vida de todos, e foram trabalhando essa questão, baseada, inclusive, nas experiências que eles tiveram nos seus respectivos estados. Como eu já disse aqui, Lourenço Filho, no Ceará, Mário Casasanto, em Minas Gerais, Fernando de Azevedo, em São Paulo. Fernando de Azevedo foi o consolidador do documento, do manifesto, foi ele que vai consolidar as ideias, escreveu, de fato, o documento, Anísio Teixeira, com as suas experiências. E, somado a isso também, a questão de que a educação nova, ela já vinha dentro de uma perspectiva dos conhecimentos já também sendo desenvolvidos na área da biologia, da psicologia, o que levava à ideia, aí Lourenço Filho é quem fala, de uma pedagogia contemporânea, moderna, que não só visse a questão da realidade social, mas também as questões intrínsecas, sob o ponto de vista científico da educação. Esse foi um grande, um aspecto muito interessante que se coloca na questão da educação brasileira, na discussão do manifesto da educação nova. Bom, esse grupo, com larga experiência, é bom lembrar também, foi colocado aqui, a questão da universidade brasileira. Nós chegamos nos anos 30 sem ter uma universidade de fato e de direito. Tivemos, sim, por decreto, em 1922, durante a visita do rei Alberto I, da Bélgica, com a sua rainha Elizabeth, na época, visitando o Brasil, o Rio de Janeiro e tal, e o protocolo da diplomacia brasileira, do Ministério das Relações, estabeleceu que seria concedido a ele, o tido doutor, honoris causa da universidade brasileira. Quando ele estava aportando aqui, no encuraçado de São Paulo, verificou-se que o Brasil não tinha universidade. Então, o Epitácio pensou, por decreto, cria a universidade do Brasil, reunindo a escola Politécnos, o curso de Direito, e o curso de Medicina. Assim ficou. Mas, de fato, de direito, nós não tínhamos uma grande universidade. Não tínhamos, também é a questão da formação de professores, não tínhamos ainda, a não ser as escolas normais, que formavam as professoras do ensino primário, não tínhamos ainda, especificamente, cursos de formação de professores. Não tínhamos universidade, consequentemente, não tínhamos faculdades formadoras de professores. Bom, Francisco Campos, no seu projeto de reforma, de 1931, ele tinha a ideia que se criassem as faculdades de educação. No âmbito das universidades, fossem criadas as faculdades de educação, que seriam, no pensamento dele, guardariam a centralidade do processo de formação de professores e da universidade. Enfim, esse projeto foi vencido. Mas, com a Constituição de 1934, a Constituição Liberal de 1934, já aspectos estabelecidos no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, eu vou mais adiante, vou falar um pouco sobre isso, já foram colocadas questões extremamente importantes. Por exemplo, a ideia das bases e diretrizes da educação nacional. O Brasil precisava ter uma lei de diretrizes e bases da educação nacional que pudesse organizar. Quer dizer, o Estado, caberia à União, a legislação sobre a educação brasileira. Consequentemente, a formação, a criação do sistema educacional brasileiro. Uma outra questão que foi colocada também, a necessidade de um plano nacional de educação. Um plano que realmente pudesse estabelecer objetivos e metas para a educação brasileira. nós devemos lembrar aqui que, nos anos 30, 40, naquele período, o Brasil tinha uma população de cerca de 70% de analfabetos, o que era uma coisa, enfim, um país que já se pretendia, já estava num processo de industrialização, com demandas crescentes de educação, mas ainda mantinha uma população analfabeta. Foi assim, então, que as universidades, de fato, de direito, vão ser criadas. Primeiramente, a USP, em São Paulo, sob a liderança de Armando Sávio de Oliveira, e, posteriormente, na UDF, aqui no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, hoje é o UFRJ, criada por Aliso Teixeira. Enfim, passamos, então, a ter as nossas duas grandes universidades, de fato, de direito, constituídas naquele período. Academicamente, há discussões sobre isso. Falou-se aqui no Paraná, eu estive, uma certa época, em Manaus, me apresentaram um documento, que a primeira universidade foi lá em 1909, eu trouxe esse documento para aquelas, mas, enfim, são coisas para uma discussão acadêmica, uma boa discussão acadêmica, para ser feita. Uma outra questão, da questão da educação religiosa, discutida, começa a ser discutida a questão, também é colocada, a Constituição estabelece, que se constitua, que se coloca a questão da educação religiosa, das escolas, facultativa para o aluno, obrigatória para a escola. Uma outra questão, é que também, nesse momento, os políticos começaram a pensar que a educação era algo tão importante que deveriam ser chamados, aquelas pessoas que tinham as condições técnicas para fazê-la, seriam os educadores de profissão, segundo coloca o professor Lourenço Filho. E, nesse aspecto, esse clima que envolve o processo de renovação educacional, da escola nova, dessas modificações todas, o professor Jorge Nagli, no seu livro A História da Educação da Primeira República, ele disse que denominou de entusiasmo pela educação a crença de que, pela multiplicação das instituições educacionais, seria capaz de incorporar grandes camadas da população nas cenas do progresso nacional. O Brasil seria colocado no caminho das grandes nações do mundo, os entusiasmo. Denominou também de otismo pedagógico a crença que determinadas formulações doutrinárias sobre escolarização indicavam o caminho para a verdadeira formação do homem brasileiro. O modelo que estava sendo assimilado, e justamente esse modelo assimilado seria o da escola nova. Bom, a escola nova, na percepção de Lourenço Filho, centrava na realidade à medida que os conhecimentos biológicos e psicológicos, que eu já me referi aqui, e se aperfeiçoavam, percebendo-se que todos os aspectos da formação humana não eram independentes da influência da organização social. Então, há um avanço muito grande da concepção da escola, de uma nova percepção da escola, diretamente ligada aos interesses nacionais, aos interesses, sobretudo, da sociedade. E o manifesto, eu vou pontuar aqui algumas questões, que é lançado, e eu já disse aqui também, consolidado por Fernando de Azevedo, com a presença extraordinária, do grande educador Anísio Teixeira, Herbis Lima também fazia parte, o grande juiz da Herbis Lima também fazia parte, Almeida Júnior, enfim, uma plena, Roquete Pinto, pioneiro também do rádio do Brasil, que também estaria fazendo hoje, 100 anos, esse ano. Enfim, esse grupo, então, começa a estabelecer algumas questões que poderiam servir de base para a estruturação de um manifesto que pudesse atender, então, aos anseios nacionais, aos anseios da sociedade brasileira naquele momento. O primeiro deles seria justamente a criação de um sistema educacional completo, organizado, organicamente estruturado em função das necessidades brasileiras. Passava por aí a ideia da escola única, da escola igual, única, igual, gratuita para todos, em todos os níveis. Esse foi o ponto fundamental do ideário do manifesto dos pioneiros da educação nova. Evidentemente que isso evolui depois, dada a extensão da nossa demanda, as coisas vão ser resolvidas mais na frente da Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional. A educação considerada, com todos os seus graus, como função social, aí eu reitero aqui, reitero aqui, essencialmente pública, cabendo ao Estado realizar com a cooperação de todas as instituições sociais o atendimento dessa demanda. Um outro aspecto, caberia aos Estados Federados organizar, custear e ministrar o ensino em todos os graus de ensino, de acordo com as normas constitucionais e através das leis ordinárias da União, a quem compete a educação na capital em caráter complementar onde haja deficiência de bens. Complementação do setor privado, a união mesmo, na questão dos territórios daquela época, sobretudo, essa questão. O sistema escolar deveria ser estabelecido às bases de uma educação integral, única e leiga, tendo a educação primária gratuita e obrigatória dos 7 aos 12 anos, estendendo-se a obrigatoriedade progressivamente até os 18 anos. Só agora que nós conseguimos isso, chegar a estender até o ensino médio, até o ensino técnico. Bom, preservar e transmitir as culturas clássicas, mas acessíveis e proporcionando a mesma oportunidade a todos, tendo por base uma cultura geral de 3 anos e as especializações para as atividades de preferência intelectual, humanidades e ciência ou de preferência manual mecânica, os chamados cursos técnicos. O desenvolvimento da escola técnica profissional e de nível superior, tendo como base a economia nacional. Esse aspecto, nós vamos, eu vou retroceder aqui um pouquinho, em função de mostrar que as demandas do ensino técnico do Brasil, começam a surgir nos anos 30, se acentuam nos anos 40, e, após as reformas Francisco Campos, nós vamos ter, bom, constitucionalizado o país, Francisco Campos já tinha deixado de ser ministro da Educação, Gustavo Capanema, mineiro, vai assinar, vai assumir o Ministério da Educação e Saúde e ele vai promover as chamadas leis orgânicas do ensino. Isso fugiu o espírito de ter uma lei única, mas sim leis orgânicas para cada ramo de ensino. Nesse período, houve algo muito interessante no que diz respeito ao ensino técnico profissional, que foi justamente a fundação das escolas técnicas federais, pelas mãos de Celso Sucófio da Fonseca e também de Armando e Delbran. Foram pessoas que, professores que construíram todo um processo de formação profissional e que foi muito importante, e é importante até hoje, que essas instituições foram transformadas, inclusive, nos institutos federais de ensino, tecnológicos atuais. Então, foi algo positivo que foi acontecendo ao longo desse tempo. Mas, nesse período também, bom, eu vou voltar ao manifesto e vou complementar depois essa questão. A organização de medidas e instituições de psicotécnica, orientação profissional, adaptação científica do trabalho às aptidões naturais. A criação das universidades, organizar de forma a exercer a tripla função, que dizia, é essencial de elaborar e criar a ciência, transmitir e divulgá-la, e, sim, o importante, na variedade dos seus diversos ramos de atendimento. A pesquisa científica e a cultura livre e desinteressada. A formação de professores para as escolas primárias, secundárias, profissionais, superiores. Sim. A primeira faculdade de filosofia, ciências e letras, é criada na USP, em 1934, e em 1935, por Anísio Teixeira, aqui no Rio de Janeiro. Elas vieram justamente atender a essa demanda de que não seria aquele projeto do Francisco Campos das faculdades de educação, mas seriam as faculdades de filosofia, ciências e letras. Um nome pretencioso, até, no meu entendimento. Faltou artes, pode ter complementado com artes, filosofia, letras e artes. Mas, enfim, essas faculdades hoje, essas faculdades é que foram, então, passaram a ser responsáveis pela formação de professores para suprir as necessidades, então, do ensino médio, sobretudo o ensino médio, e também necessitavam de expansão e tornaram-se, então, essas agências de formação. Essas formações dos profissionais com base científica também visavam a popularização científica e literária, artísticas, assim, por todos os meios da extensão literária. A criação de fundos escolares ou especiais, autonomia econômica, destinados à manutenção e desenvolvimento da educação em todos os graus, além das rendas arrecadadas pelo União em Estados e Municípios. Podemos, como reflexo hoje, o Fundef criado no salário de educação nos anos 60, o Fundef nos anos 90, e agora o Fundeb, que abrange toda a escola, toda a educação básica. Enfim, teve como fulcro essas ideias gestadas lá em 1932, há 90 anos atrás. Olha como é que nós somos lentos no nosso processo de amadurecimento e desenvolvimento da nossa educação, sob o ponto de vista institucional. Fiscalização de todas as instituições particulares de ensino que cooperarão com o Estado como função supletiva em todos os graus de ensino. Isso se revela através da criação do Conselho Nacional de Educação, das instâncias estaduais, dos Conselhos Estaduais de Educação, inclusive. Desenvolvimento de instituições de educação de assistência física e psíquica da criança na idade pré-escorais de todas as instituições complementares. É algo também que nós ainda não conseguimos atender a toda demanda da educação infantil no Brasil. Avançamos muito na educação básica, sobretudo nos anos 70, 80, mas na questão da educação infantil ainda estamos a bons passos de poder resolver a situação. Reorganização da administração escolar e dos serviços técnicos de ensino. Enfim, era algo que realmente até hoje nós nos ressentimos isso, de uma melhor gestão, sobretudo a gestão pública da educação. que nós precisamos melhorar muito. Acho que recursos não faltam tantos, faltam mais, mas é um problema ainda de gestão que nós estamos tendo aí neste país. E, finalmente, a reconstrução do sistema educacional, que fechava o mote dessas questões. Os reflexos do Manifesto dos Pioneiros, então, que, como eu disse, apareceu na Constituição de 1934, sobretudo no seu capítulo segundo, onde atribui-se a competência à União, à União privativa, as diretrizes educacionais de fixar o Plano Nacional de Educação. Já me aludia essa questão. Cria-se o Conselho Nacional de Educação. Em 30, bom, aí nós vamos ter em 32, a criação do INEP, cujo diretor, o primeiro diretor vai ser o professor Lourenço Filho, um dos signatários do Manifesto, e que, ao longo dos anos, vai sentimentar o sistema de avaliação da educação brasileira. hoje, a partir dos anos 90, 80, 90, nós constituímos hoje um grande sistema de avaliação abrangendo todos os níveis de ensino. Aqui no nosso estado temos a Fundação Sesga Rio, que, enfim, especializou muito nessas avaliações, enfim, mas, hoje nós dizemos que temos um bom sistema de avaliação. Acho que é um dado positivo nesse sentido. Bom, mas, nesse jogo de ideias do campo político, nós vamos verificar que a Constituição de 1934, ela teve uma vida efêmera. Ela dura apenas três anos e pouco. Então, logo, o diretor Vargas dá um golpe de Estado e implanta o chamado Estado Novo, o Estado Corporativo, o Estado Novo. E, no Estado Novo, Capanema continua como ministro da Educação e Saúde, e aí, sim, ele vai promover as chamadas leis orgânicas das quais eu falei, e, no bojo disso, cria-se um arcabouço dos vários ramos de ensino no Brasil. E o projeto e fim do Estado Novo, o período todo de regime discricionário de Getúlio Vargas, quando termina vamos ter a redemocratização do país naquele momento e vamos, vai se constituir uma nova Assembleia Constituinte, Constituição de 46, e vamos ter eleições e o presidente que é eleito é o presidente Dutra. Nós tivemos uma eleição naquele ano, disputada, se não me falha a memória, não só pelo presidente Dutra, como o brigadeiro Eduardo Gomes, da União Democrática Nacional, e também Fiuza, candidato para o Partido Comunista Brasileiro, também foi candidato naquela ocasião, ganha o presidente Dutra, e nos acordos que são feitos na Constituição do Ministério do presidente Dutra, quem vai ser ministro é um baiano, um banqueiro baiano chamado Clemente Mariana. Clemente Mariana, então, em função das questões ligadas às sugestões dos pioneiros da educação nova, que tinham sido meio esquecidos durante durante o período discricionário do governo Vargas, sobretudo Anísio Teixeira, Anísio, que foi um, talvez um dos grandes, um dos maiores educadores brasileiros, concepção da visão de sistema que ele tinha, da organização do sistema educacional brasileiro, ele, como, inclusive, discípulo de Dewey, ele foi aluno de John Dewey nos Estados Unidos, filósofo pragmático americano, das ideias que surgiram naquele tempo na educação, não só como filósofo da educação de John Dewey, também Pierce, James, todos eles, o Anísio trouxe muito dessa concepção organizacional e de educação, uma educação, vamos dizer assim, moderna, mais pragmática para o Brasil. E, enfim, ele que tinha sido também fundador da UDF, secretário de Educação do Distrito Federal, e que cai em desgraça no Estado Novo, porque o Getúlio considerava que um liberal fosse um comunista, e ele acabou de vender azeite de dendê, voltou a vender azeite de dendê na Bahia, e ficou apagado esse tempo. Mas, quando Clemente Mariani assume o Ministério da Educação, a discussão sobre a educação no Brasil, as demandas, os embates sobre a educação, a educação deve ser confissional, deve ser laica, deve ser pública, vai, o ministro vai ter essa visão, Clemente Mariani vai ter essa visão de que era preciso estabelecer as bases e vetrizes da educação nacional. E ele vai convocar vários desses educadores, desses signatários do Manifesto da Educação Nova, para que eles, então, colaborassem no projeto de lei, de letras e base da educação nacional. Esse projeto vai entrar no Congresso em 1946, e vai sofrer uma série de embates durante esses anos todos, uma hora engavetado, desengavetado. Em 1952, então, Capanema retira o projeto da gaveta, faz uma emenda, que ao meio da junta, na coordenação, na relatoria do projeto daquela época, recusa, ele volta à gaveta, então, o deputado Carlos Nacerda, do Rio de Janeiro, vai retirar da gaveta esse projeto, o que vai se chamar na história da nossa educação de substitutivo Lacerda, que vai permitir a volta do debate e que vai finalmente levar à aprovação em dezembro de 1961. O presidente era João Goulart, e esse projeto foi tão debatido, tão discutido. O professor diz que é no seu livro de história da educação de quando a guerra dos 13 anos foi o período que durou o embate entre os educadores da escola nova, os signatários da escola nova, a igreja, o setor privado, enfim. O substituto de Lacerda, de uma forma geral, ele vai compatibilizar todas as aspirações e intenções, o que se chama o rabicho da lei, complementar e caráter, pública, complementar e caráter, facultar a iniciativa privada e caráter particular, em caráter privado. Então, isso aí resolveu o problema e, finalmente, nós tivemos a primeira lei de diretriz e base da educação nacional estabelecida no governo João Goulart. A lei parece que é de 20 de dezembro de 1961, ela não teve nem a vacância e legis na sua disposição final para entrar em vigor no primeiro dia do ano, no próximo ano, de 1962, dada a premência que se tinha da legislação naquele período, da lei naquele período. Bom, com isso, essa lei, ela compatibilizou todos os níveis de ensino. Abragia todos os níveis de ensino, consolidava uma base humanística da educação, mantinha o ensino técnico, é bom dizer que o ensino técnico profissional, criado em 1942, as escolas criadas em 1942, vedava a participação dos, de quem fizesse o curso médio, clássico ou científico, vedava o acesso às universidades. E isso perdurou até 1951, 1952, quando Gustavo Capanema, já deputado federal, cria a chamada lei de equivalência, e que assim abria a possibilidade de que quem fizesse um curso técnico profissional também pudesse ter acesso às universidades. e essa lei 4.024, que foi a primeira lei de base da educação nacional, ela vai também, é um ano muito importante para o Brasil aquele ano, e também é criada a Universidade de Brasília, pelas mãos de Darcy Ribeiro. O projeto de Darcy Ribeiro sob, vamos dizer assim, a orientação, a sugestão de Anísio Teixeira. Anísio Teixeira, quando foi convocado por Darcy Ribeiro, foi ministro da Educação, mas depois foi chefe da Casa Civil, para elaborar o projeto de educação de Brasília. E ali, na mesa, que ele disse, bom, mas precisamos ter uma universidade. Isso mesmo. E o Darcy, naquela sua empolgação toda, pegou na mão e piou-se a Universidade de Brasília, uma universidade moderna, já dentro do espírito, empreendedor do governo Juscelino do Tchek, que foi um governo extraordinariamente desenvolvimentista, ele rompe com aquele modelo de substituição de importações para um modelo de capital aberto, externo, associação ao capital externo, que propicia, então, uma alavancagem muito grande do desenvolvimento brasileiro. Bom, eu não sei se eu tenho mais tempo, não sei, mas o... Três minutos. Três minutos. Acabei de ser informada aqui. Bom, essa lei, 5.692, ela já vai ser atalhada já em 1968, já vai ser desmembrada em 1968, justamente em função da crise política brasileira nos anos 90, quando nós tínhamos em pleno regime militar, eclode, as universidades foram, as últimas instâncias a se debaterem contra o governo, contra o regime militar, e isso faz com que os militares chamem um assessor de educação americano, chamado Rudolf Etkin, que veio ao Brasil, ele tinha sido, inclusive, o mentor da Universidade do México, uma grande Universidade do México, e veio ao Brasil e estabelece, olha, vocês precisam fazer uma reforma universitária urgente, uma crise de liderança muito grande, há isso e há aquilo, então, ele deixa algumas recomendações aqui, na época isso foi contido o relatório do então coronel Meira Matos, que se carregou de fazer logo o processo de ajustagem da reforma universitária, e, a partir daí, passamos a ter a lei 5.540, de 68. O grande, essa lei separada, separa-se da lei de estes e bases, e ela continha a questão da extinção da cátedra, a unificação dos vestibulares, que era a unificação dos vestibulares, e, finalmente, o que vai resolver o problema que importunava o regime militar, que era o estudante na rua, sem vaga nas universidades. O vestibular unificado passou a resolver esse problema. bem, finalmente, para encerrar, a Constituição Federal de 88, eu diria ainda que nós tivemos a lei 569.296, que fez a reforma da educação básica, que estendeu a escolaridade para nove anos, para oito anos, hoje são nove, e também criou o ensino técnico profissionalizante exclusivamente profissional. O grande erro dos sonhos do então ministro da Fazenda, Delfim Neto, que achava que o Brasil estava crescendo tanto, nós pensávamos que já éramos felizes, e, de repente, o choque do petróleo fez com que pensássemos diferente. Bom, finalmente, então, a Constituição de 88, do seu capítulo III, da Educação da Cultura e do Exporte, cria, consagra no artigo 211, a definição do sistema educacional brasileiro. A grande novidade é que os municípios foram, então, elevados à categoria de sistema. Isso foi muito interessante, que também era um dos propósitos dos signatários do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. a descentralização da educação e que, então, tornou-se possível graças à Constituição. Para encerrar, eu queria citar uma frase aqui, que é o Revero, alguns livros do professor Lourenço Filho. Ele cita um escritor britânico dos anos 1920, justamente naquele tempo, vocês podem fazer um aponte para os dias atuais, que ele dizia o seguinte no seu livro da História da Civilização. Dizia H.G. Wells, em 1920, na História da Civilização. A história do homem torna-se cada vez mais uma corrida entre a educação e a catástrofe. Eu acho muito interessante isso, que é justamente o momento pelo qual nós estamos passando, não aqui, mas no mundo. Muito obrigado a todos, muito obrigado pela atenção. Antes de chamar a nossa próxima palestrante, vou registrar mais algumas presenças. Rosemary da Silva Pereira, professora da Unirio, Rosângela Dias Marinho, coordenadora voluntária do Conselho Regional de Contabilidade, Pedro Moraes, superintendente pedagógico da Seduc, Marcela Bittencourt, presidente da Cinep Rio de Janeiro, Marco Pacheco, professor do IFRJ, Edna Saturnino, secretaria escolar Santa Mônica, centro educacional, Marlene Pinto de Oliveira, professora aposentada do Colégio Santa Mônica, Vera Lúcia da Silva, professora aposentada do Colégio Santa Mônica. Convido para falar a secretária-geral do Fórum da LERJ de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro, nossa querida Geisa Rocha, que apresentará o projeto Capítulos da Educação Brasileira. Bom dia a todos. É a oportunidade de trazer a público esse projeto que se alinha ao Museu Virtual da Educação, já defendido e trazido aqui pelo professor Delmo Morani. É uma oportunidade incrível, porque é também a possibilidade de compartilhar com todos a experiência de ouvir o testemunho de quem faz a história através das suas escolhas, das suas ações, da possibilidade de ocupar os espaços que são necessários para que a gente possa ir construindo toda essa história. Ao ouvir o professor Rivo Janine, eu fiquei aqui pensando sobre a questão da história. Em 2012, quando a gente comemorou os 80 anos do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, a gente lançou uma carta compromisso, na verdade, tentando atualizar alguns dos aspectos que o manifesto já trazia e que eram tão fundamentais. E eu acho que é importante a gente resgatar esse documento pelo fato de que muito do que está escrito lá ainda é desafio hoje. Passados 10 anos, e feito toda essa documentação, a gente vê que todo o processo de crescimento, de evolução, ele é cíclico, ele não é uma linha reta em que você vai assumindo e elencando os passos. Há muitas idas e vindas e, apesar de a gente lamentar, porque já está tudo escrito, a gente precisa também ter muito atentamente o olhar a isso que já foi escrito, porque faz parte, na verdade, o nosso futuro da soma de todos esses olhares e vidas dedicadas à questão da educação. Eu vou ler essa carta Compromisso e depois eu vou falar um pouquinho mais do projeto Capítulos da Educação Brasileira. A carta diz assim, nos últimos 80 anos, agora a gente já pode renovar mais de 10 anos, foram marcados por notáveis avanços na ciência, da ciência e da técnica que revolucionaram o mundo. As mudanças no processo pedagógico, o uso intensivo das novas tecnologias de informação e comunicação, o aparecimento de novas profissões e a globalização tem exigido cada vez mais o envolvimento da sociedade no planejamento e na execução das políticas educacionais. Tais políticas devem assegurar a formação de profissionais habilitados ao exercício das tradicionais e das novas profissões, de cidadãos conscientes, de suas responsabilidades éticas e sociais, de homens e mulheres comprometidos com a sustentabilidade de nosso planeta, para que nele as próximas gerações possam viver com qualidade. A revolução educacional que se concretizou em muitas nações não foi resultado da ação isolada de grupos. Ela surgiu do esforço de governos, de universidades e de professores, tanto das menores e mais humildes escolas, como daqueles que adquiriram reconhecimento internacional. Essa revolução só foi possível pelo comprometimento dos setores que alavancam o desenvolvimento dos países. Indústria, comércio e serviços, tecnologia e agricultura, ao lado das instituições educacionais, estão ajudando a construir novos países, mais justos socialmente, preocupados em bem formar as crianças e jovens, capazes de contribuir para as mudanças ambicionadas e desejadas. Nos últimos 90, já adaptando aqui, anos, presenciamos uma guerra mundial, conflitos regionais, embates religiosos, crises econômicas, tragédias humanitárias, uma pandemia. Por outro lado, vivemos a primavera da democracia em muitas nações, assistimos à incansável luta dos cientistas na busca pela cura de terríveis doenças que dizimaram milhares e, não menos importante, presenciamos o surgimento de uma nova consciência, a de um mundo cada vez mais sem fronteiras, onde o respeito à cidadania é palavra de ordem. De certa forma, tudo isso foi a motivação para o lançamento do Manifesto dos Pioneiros em 1932, construir uma escola que, pela educação, revolucionasse o Brasil, atingisse a todas as camadas da população e possibilitasse a geração de empregos e de renda. Uma escola capaz de contribuir decisivamente para a distribuição igualitária de oportunidades e consolidasse o nosso país como uma sociedade democrática, onde o progresso e o bem-estar social caminhassem juntos. Qual uma chama olímpica que nunca deve se apagar, o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova vem passando por sucessivas gerações como uma espécie de compromisso de cada professor, de cada diretor, de cada reitor e de cada governante comprometido com a educação. A celebração dos 80, agora 90 anos, no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova constitui-se num momento de reflexão, onde todos os segmentos representativos da sociedade devem, num olhar sobre o passado, identificar onde falhamos, onde acertamos e como devemos seguir. Deve simbolicamente transformar-se num momento de renovação de compromissos com o futuro da nação e mais, impelir ações. Dentre essas reflexões, cumpre destacar o papel não apenas das instituições, mas também dos indivíduos. É preciso valorizar o professor e fazer com que a sociedade reconheça nele o papel central que possui no processo ensino-aprendizagem e na formação crítica do aluno. Valorizar o docente, concedendo-lhe condições dignas de trabalho, um salário proporcional à responsabilidade de formar cidadãos, ofertando ferramentas para o seu aprimoramento intelectual permanente, significa comprometer-se com o futuro do país. Hoje, o desafio de inovar é permanente. Nesse contexto, só a visão crítica pode impelir transformações e mudanças. O processo de aprendizado não deve ser mera repetição de conteúdos, deve dar instrumentos ao cidadão para que ele se reconheça e possa modificar o seu ambiente. O Rio de Janeiro passa por um extraordinário momento de mudanças. Nossa, depois disso, muitas mudanças aconteceram ainda mais profundas. Adquiriu a dimensão internacional de um grande Estado, assumiu um papel efetivo no processo de inovação. no país, acelerou a inclusão social de parte expressiva de sua população. O seu crescimento é indiscutível e para que sua consecução a bom termo torne-se imperiosa a construção de um pacto entre sociedade e governos federal, estadual e municipais. Esse pacto se reflete sobre a educação em todos os níveis. Reflete-se também sobre a ciência, sobre a promoção da cultura e a preservação de nossas tradições. Dele resultará o trabalho conjunto e de outurno de muitos, pessoas, instituições e governos, visando a construção da escola do século XXI. Por isso, a Associação Brasileira de Educação, berço do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, o Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio, aqui representado pelas entidades signatárias abaixo. Naquela época eram 33 instituições, hoje a gente já reúne 70 instituições no Fórum. Várias universidades e institutos federais também se somaram a essas discussões aqui sobre desenvolvimento do Estado. Vem, na época a gente teve o ministro da Educação presente ao nosso evento e aí ele foi testemunha desse processo aqui, reafirmar seu compromisso de juntos, contribuírem para a constante renovação da educação, uma educação que assegure a adequada preparação para os desafios trazidos pela sociedade do conhecimento, que construa uma escola sempre modernizada, que promova a inclusão social, que gere oportunidades, que forme para o pleno exercício da cidadania e para o empreendedorismo, que inculta nos alunos a consciência da ética e da responsabilidade social em todos os níveis de ensino, uma escola que promova a cultura da inovação e que estimule cada vez mais o raciocínio lógico e a criatividade. Será essa escola sempre renovada e modernizada, parceira efetiva da indústria, do setor de comércio de serviços, da agricultura e da tecnologia, fonte de geração e de aprofundamento de conhecimentos, disseminadora da cultura republicana e dos ideais de construção permanente de uma democracia política e social, um motor do crescimento sustentável de nosso Estado, que formará os líderes das grandes, médias, pequenas e micro empresas e os empreendedores individuais, um dos fundamentos dessa nossa economia. Colégios, institutos, faculdades ou universidades, pouco importa, sua classificação ou denominação serão para nós, cidadãos do Rio de Janeiro, as nossas escolas. Bem, eu acho que vale a pena reler e resgatar esse documento nessa oportunidade, porque ele continua atual, assim como o manifesto nessa nossa trajetória e, por isso mesmo, é tão importante a gente poder celebrar a cada passagem, a cada ano, o trabalho e a reflexão sobre o que a gente faz no nosso dia a dia. O capítulo da educação, ele, na verdade, é a oportunidade também de a gente renovar através da escuta ativa desses atores, desses educadores que participam desse processo de evolução da educação, como foram as tomadas de decisão, quais foram as trajetórias, como eles chegaram até onde eles estão e todas as decisões que ajudaram também a moldar a partir da ação deles, o que é a nossa história da educação. Ele está disponível, ele está disponível na internet, todos os 21 capítulos, ainda tem um para ser publicado brevemente, e eles podem ser acessados por todos os interessados em conhecer um pouquinho mais sobre essas histórias. Para mim, foi um prazer estar do outro lado escutando esses educadores, contando esse processo. acho que foi uma oportunidade mútua da gente abrir um pouquinho mais os ouvidos e participar um pouco de ser testemunha da história. Eu vou passar um pequeno vídeo, mas, antes de passar esse vídeo, eu só queria resgatar também como é que foi o desenvolvimento desse projeto e capítulos da educação até agora. Ele nasceu de uma ideia compartilhada pelos nossos presidentes da associação, o professor Paulo Alcântara Gomes e o professor Delmo Morani, que, compartilhando esse sonho de ter essa documentação da história dos educadores comigo, eu não consigo ouvir um sonho e não pensar em como a gente pode tornar realidade. eu falei, nossa, vamos fazer esse projeto. E aí a gente foi até a Multirio na época, em 2019, conversamos com o presidente Adolf Konder, que estava dirigindo a Multirio naquele momento e ele, imediatamente, chamou a equipe e falou, vamos fazer, vamos fazer, que dia que você começa, vamos gravar, etc. E a gente gravou a primeira etapa em 2019, 2019, 18, agora, 18, 19, já estava perto do ano, 2018, já faz tempo, passa rápido, em 2018, a gente gravou a primeira etapa de entrevistas e a Multirio documentou e entrevistou também para os seus programas internos e, quer dizer, enfim, que vão ao público sempre, essas, algumas entrevistas e a gente, inicialmente, ia deixar disponível só no site do Museu Virtual de Educação. Só que eu não falei, não, vamos botar na internet, vamos fazer com que mais pessoas possam acessar esse conteúdo e interagir. Então, a gente deixou guardadinho lá e aí retomamos o projeto esse ano com a parceria da Firjan. Então, a gente gravou a segunda etapa das entrevistas presenciais na Casa Firjan. Eles atuaram tanto na captação das imagens, na edição do conteúdo em parceria e aí a gente finalmente colocou todos esses 21 capítulos disponíveis para o público. Então, vocês podem ouvir essas histórias e irem costurando também a partir de cada depoimento o que foi esse processo. Agora eu vou pedir para a TV exibir um pequeno chamariz para essa segunda etapa. A primeira, vocês conseguem acessar já alguns dos depoimentos. A história é escrita no dia a dia, mas na maioria das vezes estamos tão ocupados que não temos tempo de refletir e de contar para os demais tudo o que vamos aprendendo no caminho e como chegamos as decisões grandes e pequenas que tomamos. O projeto Capítulos da Educação Brasileira ao criar esse ambiente de escuta dos personagens que estão diariamente escrevendo a história da educação no Brasil oferece aos gestores, professores, pesquisadores e cidadãos a possibilidade de mergulhar e refletir sobre o que foi sonhado e realizado. Quem vai trabalhar na nossa infância e esse é o professor que eu tenho que dar muita atenção. Os grandes desafios agora é a recomposição das aprendizagens e a formação continuada dos professores. Visite o canal do Museu Virtual da Educação no YouTube, inscreva-se, aperte o sininho para ser notificado sobre novos conteúdos e assista. Ouça essas histórias e experiências e espalhe esses capítulos. Afinal de contas, a história continua sendo feita, mas nada melhor do que poder avançar conhecendo as bases e os caminhos que nos trouxeram até aqui. Quem estuda a história do futuro defende que a capacidade humana de projetá-lo está na nossa capacidade de criá-lo no presente. Então, que a gente tenha a partir da inspiração desses mestres a capacidade de desenhar novos futuros. É isso. Convido para falar agora o segundo vice-presidente da Associação Brasileira de Educação, o professor Pedro Augusto Flecha Ribeiro. Bom dia a todos. Eu começo agradecendo aos organizadores do evento, aos meus colegas, a oportunidade de estar aqui e de contribuir. e trazer algumas reflexões. Eu fui convidado para falar sobre as reformas nos 90 anos do Manifesto dos Pioneiros e o novo ensino médio, que é a reforma que está em pauta e em discussão em escolas de todo o país. A ideia é que o transcurso dos 90 anos do Manifesto e os 200 da Independência nos colhem na retomada pós-pandemia e em meio a um momento político de intensa polarização. Quis o acaso que fosse esse o contexto em que se dá também a reforma curricular do ensino médio. O recente período de suspensão das atividades presenciais e o ensino remoto emergencial deram em sejo as experiências que remetem às metodologias ativas, abordagens que, embora muito potencializadas pelas tecnologias hoje disponíveis e anunciadas até como uma grande novidade contemporânea, elas, na verdade, já eram preconizadas pelos autores do Manifesto da Escola Nova. Essa simples constatação nos conduz a reconhecer a atualidade e o vanguardismo do que defendiam os pioneiros de 1932. Se hoje nos encontramos em meio à intensa polarização, foi também no contexto da radicalização que marcou os anos de 1930 que os signatários propuseram suas ideias. Foi entre as sombras do nazifascismo e as do comunismo que aqueles autores formularam suas propostas. Em meio à ameaça de totalitarismos, a defesa do acesso universal ao ensino público de qualidade demandava e atribuía ao Estado o papel propulsor e regente das inovações, estabelecendo e pautando o que deveria ser ensinado e o que deveria ser aprendido. Entre o obrigatório e o proibido, pouca margem de liberdade restava. No atual debate sobre a reforma do currículo, em pauta em todo o país, convém termos em mente a longa tradição de centralização que marcou o ensino brasileiro. A tutela do Estado sobre os currículos remonta às nossas origens ibéricas. A necessidade de controle parece ter sido inspirada pelo contexto da contrarreforma que via como ameaça o livre fluxo das ideias. Em contraste, onde pôde prosperar, o protestantismo favoreceu a circulação do conhecimento. Naqueles países, as diferentes corporações de ofício conceberam desde cedo programas e currículos específicos para a iniciação profissional de aprendizes de cada especialidade e de cada guilda. Enquanto isso, no Brasil, onde é tão necessária a superação das desigualdades, o ensino técnico profissionalizante de nível médio ainda enfrenta grande incompreação. A ideia de uma escola unitária padronizada para todos os alunos foi percebida durante muito tempo como solução para a superação de um grave problema do sistema de ensino brasileiro, a sua dualidade, dualismo. Nessa perspectiva, a existência de trajetórias diferentes segregaria ainda mais acentuando as diferenças que desde sempre marcavam as classes sociais. Supunha-se, assim, que um currículo único e obrigatório seria a estratégia necessária para, através da escola, promover equidade e a superação das desigualdades sociais. Ao longo de boa parte do século XX, como se viu agora descrito pelo professor Rivo, educadores brasileiros polemizaram acerca desse tema que permeou a escola da nossa educação. Nessa perspectiva, enfim, importava assegurar aos filhos das classes trabalhadores o mesmíssimo repertório de conteúdo a que tinham acesso os demais estudantes. Os signatários do manifesto eram hermanados pelo ideal da co-educação, meninos e meninas estudando juntos, da escola pública laica, gratuita e de qualidade. Com o passar do tempo, todos esses conceitos são hoje unanimidade, há um consenso absoluto a esse respeito. No entanto, naquela época, muito disso ainda era, de certa forma, disruptivo. E, ao mesmo tempo, nem tudo era consenso ali. Publicado em 1932, o manifesto foi concebido, naquele contexto de tantas polêmicas, em que os currículos escolares ainda eram concebidos, também eles, para compensar um contexto de escassez de conhecimentos. A escola tinha que assegurar que o conhecimento chegasse aos alunos. Estar na escola era a única oportunidade, possibilidade que uma criança, ou um jovem brasileiro, tinha de ter acesso a determinados conhecimentos. Daí essa ideia de currículos enciclopédicos. As prescrições sobre o sistema de ensino eram um importante instrumento de controle do governo sobre as sociedades. As informações circulavam ainda sobre o controle da mídia, centralizada também ela, marcada na época pela forte presença da imprensa e do rádio. É só a gente pensar nos anos 30, no papel que governantes como Hitler fizeram do rádio e, por outro lado, Churchill, enfim, o rádio ali, de fato, ele unificava o discurso, de uma forma distribuída a partir de um único centro. Entre as perspectivas defendidas por alguns dos pioneiros, emergem incositações entre esses extremos. Um deles, Azevedo Amaral, chegava a reivindicar que o monopólio da esfera educativa fosse atribuído ao Estado, que, no seu entender, seria a única instituição capaz de plasmar as novas gerações, de acordo com as tendências promanadas da orientação ideológica da sociedade e dos objetivos visados pelas atividades desta. Fecha aspas. Para ele, a primazia do bem coletivo fazia com que a família sequer tivesse condições de cooperar com o Estado em semelhante trabalho. A escola unitária e a atuação prescressiva do Estado são perspectivas presentes no manifesto. Eles são retomados 27 anos depois, em 59, quando os debates que antecederam a Lei de Diretrizes e Bases 4.024-61 levaram aqueles autores a se sentirem-se mais uma vez convocados. É o nome do segundo manifesto. E ali era o embate, escola pública versus escola privada, igreja católica, escola laica, enfim, a discussão era quem teria o monopólio sobre o ensino. Haveria risco de um monopólio na mão do Estado, haveria risco de um monopólio na mão da igreja e, sobre isso, enfim, a 4692, como a gente viu aqui, ela levou mais tempo sendo preparada do que tempo de duração, porque ela vai de 61 até 71. O tempo de vida dela foi relativamente curto, mais curto do que ela levou para ser preparada. Superada a ditadura militar. Bom, dez anos depois dela, em 61, a padronização do currículo veio, mas, afinal, e por ironia, veio ser instaurada pela 5692 de 71. superada a ditadura militar e reestabelecida a democracia, a LDB 93, 94, de 96, hoje em vigor, exortou as escolas a desenvolverem, cada uma delas, o seu próprio projeto pedagógico em consonância com a sua identidade e a sua vocação institucional. Superando a antiga tendência centralizadora, a LDB em vigor, procurou induzir a experimentação e a inovação curricular. Acabou vencida nesses objetivos por algumas regulamentações posteriores e pela própria unificação do concurso seletivo para o acesso ao nível superior, que indiretamente promoveu o retorno de um currículo monolítico. Estou aqui me referindo à mudança que aconteceu no Enem em 2010, na contramão da diversidade pretendida. A instalação da flexibilidade curricular hoje em curso se dá, portanto, 26 anos depois da LDB de 1996. Desde a LDB de 91, transcorreram-se seis décadas. Meio século se passou desde a LDB 5692 de 71. É o tempo que o país leva para amadurecer e chegarmos ao ponto em que estamos hoje. Quer dizer, essa atual reforma do currículo médio, longe de ser uma novidade, algo improvisado, tirado subitamente de uma cartola, ela foi algo gestado longamente, longamente debatido em várias instâncias por toda a sociedade brasileira. Decorridos 90 anos deste manifesto, o atual contexto é bem outro. Embora alguns dos temas abordados sejam recorrentes, hoje é forçoso reconhecer que as mudanças que se impõem à escola têm como causa pressões advindas de outro campo que não da educação. As mudanças que convocam a educação têm sua origem na vertiginosa revolução tecnológica de que somos contemporâneos. Esse contexto será determinante para a circunstância em que se desenrolar a trajetória de vida da próxima geração. e, de fato, é isso. A mudança tecnológica exponencial, e aí não é uma questão do Brasil, é o mundo inteiro. O sistema de ensino planetário está sendo impactado pela revolução tecnológica. E o que nós estamos podendo fazer dentro das escolas, educadores do mundo inteiro, é, de certa medida, reagir ao que está sendo posto. A nossa geração está sendo atropelada por um tsunami de mudanças às quais nós conseguimos tentar reagir da melhor forma, preparando a próxima geração para um futuro que a gente não conhece. Mais do que nunca, o conhecimento flui de forma livre. As informações são hoje superabundantes e circulam acima do controle de governos e estados. De forma desregrada, os algoritmos e as fake news induzem distorções nas leituras de mundo e arriscam agravar a instabilidade política no mundo inteiro, pondo em xeque até as condições para a democracia. Hoje, em um contexto de excesso de informações, que estão se elegendo as competências a serem desenvolvidas e os currículos adequados para essas novas demandas. Nunca antes, uma geração de educadores enfrentou o desafio de conceber trajetórias escolares em meio a tanta imprevisibilidade. Mais do que nunca, portanto, tornam-se necessárias as inovações em termos de ensino. O projeto de reforma do ensino médio vai na direção certa ao contemplar o respeito à diversidade como importante atributo dos sistemas de ensino, potencializando a flexibilidade e a inovação. Hoje, estaria fora de questão o debate acerca do direito de cada família de escolher como conduzir a educação dos seus filhos. No entanto, ainda existe uma ideia de manter a tutela prescritiva do Estado apoiada no pressuposto de fragilidade do sistema. Segundo essa vertente, os jovens brasileiros e suas famílias seriam hipossuficientes e como tais incapazes de escolher o ensino que lhes vier de acordo com suas perspectivas e expectativas. Nesse 2022, os sistemas de ensino de todo o planeta celebram a retomada das atividades presenciais e a reabertura das escolas. Ao que parece, a experiência da pandemia fez com que a escola, como instituição, tivesse a sua importância realçada aos olhos da sociedade. Isso no mundo inteiro. Enquanto algumas instituições estão se desintegrando, a escola se mantém firme e, ao que tudo indica, vai seguir assim aí adiante. Ela é uma instituição cujos efeitos transbordam muros, transformam vidas e atravessam gerações. Esse reconhecimento é hoje quase universal. O magistério e a figura do professor saem fortalecidos e valorizados pela função estratégica que desempenham. Trata-se de atividade cuja externalidade impacta positivamente a sociedade como um todo. Supera-se hoje também o equivocado embate entre escola pública e escola privada. São atuações complementares que criam sinergia e, no fundo, a escola pública é de todos nós. isso é unânime, o país precisa que ela funcione para poder avançar. O afastamento compulsório imposto pelo Covid-19 impulsionou o ensino remoto e emergencial. A retomada das atividades abre caminho para que, finalmente, proliferem experiências mais amadurecidas e metodologias híbridas dignas do nome. A escola pode reinventar o tipo de jornada e de vivência que proporciona seus alunos. Pensadores, como Silvio Meira, propõem conceitos como o FIGITAL, que associa dimensões físicas, digitais e sociais. Mas confirma-se o consenso de que, mais do que informar, a escola ensina as novas gerações a conviverem e a se relacionarem de forma respeitosa, produtiva e colaborativa. Por isso, por isso mesmo, em especial na retomada das atividades presenciais pós-pandemia, surpreende ainda que temas como o homeschooling ainda possam ocupar tanto espaço nas pautas de educação. Nove décadas depois do manifesto, 200 anos após a independência e 25 anos após a LDB de 1996, a pandemia acirrou ainda mais as desigualdades, o que aumenta o desafio de se promover a equidade. Quero, cabe aqui a gente mencionar, registrar, a sábia condução do Conselho Nacional de Educação ao longo de todo esse período da pandemia, como ele pôde dar norte e dar rumo para que sistema oficial de ensino, escolas privadas, pudéssemos todos caminhar, as escolas garantindo na medida do seu fôlego que a escolaridade, o vínculo com o conhecer, com o saber, não fosse interrompido. Isso a gente não deve perder a oportunidade de reconhecer essa sabedoria, assim como o empenho do magistério em todas as redes de ensino para que isso fosse, enfim, conseguido da forma como foi, apesar de todas as dificuldades enfrentadas. Hoje, o ponto a que chegamos torna inadiável que o poder público se encarregue de proporcionar um sistema de ensino de qualidade, confiável e eficaz. Gestores devem responder e se responsabilizar pela efetividade de suas escolhas, formas de atuação e resultados. 90 anos depois, os pioneiros teriam hoje a celebrar o fato de o sistema de ensino finalmente contar com uma base nacional como o curricular e com um robusto sistema de avaliação de qualidade. Ambos constituem hoje importantes patrimônios da sociedade brasileira a serem preservados, atualizados e aperfeiçoados. A BNCC prescreve os direitos de aprendizagem inalienáveis de cada aluno brasileiro. Uma vez assegurados esses direitos de aprendizagem e considerando que já nos avizinhamos da terceira década do século XXI, é sensato que o antigo embate entre centralização e descentralização seja finalmente superado. tendo em vista o adiantado da hora, torna-se flagrantemente anacrônica a pretensão de se submeter às práticas escolares ao que seja ditado por um governo central, qualquer que seja ele. A essa altura, a possibilidade de que se condicione, subordine e atrele o currículo e a escolaridade das novas gerações ao que tiver sido previamente previsto e prescrito pelo governante, é definitivamente ideia que perdeu o prazo de validade. O adorescimento das sociedades democráticas é favorecido pela liberdade de pensamento que, por sua vez, é fomentada pela liberdade de opinião, de expressão e de ensino e de empreender. A inovação curricular, hoje tão necessária, brotará da liberdade que se tenha para usar, para experimentar, para fazer apostas, para assumir riscos. É nesse cenário que o currículo de ensino médio encontra finalmente condições de ser flexibilizado. A reforma curricular põe em pauta projetos de país, o tamanho do Estado e o grau de liberdade facultado aos educadores e aos cidadãos. Cabe às escolas e aos professores identificar os programas mais pertinentes. Isso é sinal da confiança e do respeito que se tem e que se nutre acerca da figura do professor. Ninguém mais é melhor do que ele é capaz de discernir o que o aluno, o público que ele atende precisa e merece e deve aprender. Sobretudo, cabe a cada família discernir o tipo de escolaridade que mais condiz com as suas perspectivas. Esse direito de escolha se concretiza na medida em que ela tem ao seu alcance um leque diversificado de opções em quaisquer das redes. Trata-se dos processos dos mais relevantes que entram em discussão no âmbito dos conselhos estaduais de educação de todo o país e cuja condução merece a atenção de toda a sociedade. Essa ideia do currículo de que agora com os itinerários formativos o projeto de vida é a coluna vertical a partir da qual cada estudante vai poder fazer suas escolhas isso é absolutamente pertinente nesse sentido. É verdade que no balanço a ser feito hoje o país se reconhece ainda devedor de um sistema de ensino plenamente confiável e eficaz. Superadas as recentes e atuais turbulências convém olhar para diante. Os próximos passos referem-se à agenda 2020-2030. Em 2032 estaremos celebrando os 100 anos do manifesto. Convém nos organizarmos para que até lá tenhamos conseguido dar conta do recado. E aí a educação básica para que o trabalho das escolas possam funcionar a gente precisa de perspectiva de longo prazo. Estabilidade é algo que vai não existir no século XXI. Não dá para a gente pretender estabilidade. Não dá para congelar e parar o bonde. É tudo muito acelerado. Mais ou menos previsibilidade a gente deve buscar. Isso tem a ver com a formação docente. Para que a gente possa trabalhar e ajudar os professores nessa tarefa a gente tem que ter constância ou se não constância pelo menos coerência. E aí nesse sentido voltando 26 anos de LDB a BNCC está posta estão aí os sistemas de avaliação em larga escala são fortes são robustos a ponto de nisso a LDB atual é diferente das anteriores hoje a legislação tem ao lado dela um sistema de avaliação que ganha um viés também ele prescritivo do currículo. Haja visto o momento que a gente está vivendo agora no ensino médio esperando uma matriz do novo Enem nessa expectativa. Então assim na primeira década desse século posto o primeiro desenho do Enem a gente tinha ali a matriz das 5 competências 21 habilidades e naqueles 10 anos até 2009 todas as escolas prepararam a formação de seus professores com vistas ao trabalho por competências. foi grande o esforço que se fez em todos os países em todo o país em todos os estados em todas as escolas para orientar o trabalho em sala de aula naquela perspectiva. Por isso surpreende surpreendeu a todos quando em 2010 o ajuste feito no Enem reorientou todo o trabalho no sentido inverso voltando a um currículo conteudista pesado com uma multiplicidade de objetivos deixaram de ser 5 as competências e 21 habilidades e explodiu em uma multidão de objetivos e a tal história quem tem tantos objetivos no fundo acaba sem saber onde vai. 12 anos depois nós estamos hoje retomando o rumo mas já estaremos em 2024 2025 a primeiro quarto do século vai estar fechando quando a gente conhecer afinal o novo Enem publicado porque a primeira edição vai ser dezembro de 2024 só em 2025 a gente vai ver que prova terá sido isso é um quarto de século nesse sentido é louvável todo o trabalho que vem sendo feito pelo próprio MEC pelo CNE quando ele abre a escuta para diversas instâncias da sociedade e aí entram escolas particulares pela FENEP mas também com sede um DIME todos lá podendo debater e construir com eles dar norteadores que vão inspirar que o INEP faça desenho a matriz do futuro Enem e bem ou mal as competências básicas essas estão desenhadas elas são consensuais e não são consensuais só no Brasil a gente já está falando hoje da formação de um estudante de um homem planetário porque tanto no Brasil tanto na rede privada como na pública tanto para conviver presencialmente no Brasil como para se relacionar pelo remoto as novas gerações vão ser contemporâneas e vão colaborar vão competir vão concorrer vão se articular com contemporâneos deles de todas as nacionalidades e esse desafio está posto para todas as escolas para todas as redes então já há hoje um desenho de algo que nos une a todos sem ameaçar sem romper sem conspocar nada da identidade nacional e regional de cada escola de cada sociedade de cada comunidade mas há algo de comum que nos unifica a todos que nos aproxima para fechar as escolas precisam de constância precisam de saber com o que critério planejar e no fundo é isso assim como alunos professores e gestores também os avaliadores respondem por suas escolhas mas em termos de reforma o país está no rumo certo o que a gente tem que garantir é que haja o que houver não tenhamos novas reviravoltas não tenhamos novas surpresas tem algo aí que tem que ser garantido tem que ser uma política de estado acima de governos acima de quem estiver naquele momento pilotando o governo para concluir no que se refere ao currículo do ensino médio é razoável a gente imaginar que diante do atual cenário planetário até os autores do manifesto de 32 hoje estariam muito provavelmente favoráveis à reforma em curso embora não tenha sobrevivido eles hoje provavelmente estariam do lado dos que se empenham pela reforma afinal a flexibilidade e a diversidade curricular não remetem apenas à prerrogativa de quem ensina elas dizem respeito sobretudo ao direito de escolha das famílias das novas gerações um direito incondicional de cada estudante brasileiro de cada família de cada cidadão muito obrigado registrar a presença do senhor João Roberto presidente da IPA Instituto de Pesquisa e Administração e convidar agora para finalizar o nosso encontro Amabile falei certo Pácius presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação que irá fazer as considerações finais sobre a nossa conferência bom dia bom dia a todas e a todos eu estou aqui com uma tarefa difícil eu tenho que fazer uma síntese para vocês mas primeiro gostaria de cumprimentar a deputada Adriana muito obrigada deputada não só pela sessão mas pelo convite também ao presidente da BE professor Paulo Alcântara ao mesmo tempo eu quero cumprimentar eu quero agradecer também a tua aula professor Rivo fantástica a sua aula muito obrigada quero cumprimentar a Geisa eu acho que a Geisa deu aí para a gente uma visão legal de futuro e ela é diretora ou presídio do Fórum de Desenvolvimento Estratégico e os dois vice-presidentes da BE o Delmo e o meu grande amigo a quem também eu deixo aqui meu agradecimento por todo o apoio que sempre nos dá o professor Pedro Flecha mas deputada se você me permite eu gostaria também de estender alguns cumprimentos aqui especiais o professor Bruno Ezerich é o presidente da Federação Nacional das Escolas Particulares hoje é aniversariante quero cumprimentar também os presidentes dos sindicatos que aqui estão Marcela que aqui do Cinep RJ de Alpaz que é do Rio Grande do Sul ele voa bastante a você o Inter e Cristina do Cinep lá de Minas Gerais a você Portugal evidentemente meu grande amigo e ao conselheiro do Conselho Estadual de Educação meu amigo também Henrique Mansur aos demais educadores aqui desse salão permite-me dar um abraço em vocês na pessoa de uma grande educadora carioca que eu assim admiro muito e tenho como muita base professora Olivia Mansur um grande abraço a você muito bom revê-la viu que Deus abençoe demais a sua vida eu tenho aqui agora então uma tarefa de tentar sintetizar tudo aquilo que foi dito com algumas coisas que a gente tem aí pela frente é uma tarefa boa mas é um exercício grande concordam? bem quando o professor Rivo estava dando a sua aula eu pensava no que acontecia na minha história em 1932 eu não tinha nascido ainda mas a minha família estava chegando da Península Ibérica professor Pedro eles estavam chegando de lá então eles iam de lá com toda essa escola que a escola o manifesto tentou romper então eles estavam vindo de lá e a minha família essa família que veio tem origem lá na Itália e na Espanha eles me ensinaram uma coisa toda vez que você tem um desafio ou toda vez que você tem uma crise o melhor professor é a história meu pai sempre dizia isso meu avô dizia isso italiano mãe o bronco mas ele dizia exatamente isso você está num momento de crise seja ela qual for ou se você tem um grande desafio na frente vai lá olhar a história bom recentemente eu tive esse grande desafio crise eu estou junto com vocês na mesma mas eu tive um grande desafio prove que eu fizesse e fosse estar nesse momento na presidência da Câmara de Educação Básica de um órgão muito importante que é o Conselho Nacional de Educação então isso é um grande desafio evidentemente eu fui atender ao apelo da minha família eu tenho um amigo que diz que pai e mãe é bom mas dura demais e é verdade a voz fala aqui dentro a gente quando vê já está ouvindo e quando eu assumi a Câmara tem grandes desafios eu comecei então a olhar o manifesto professor comecei a olhar o manifesto e eu achei muito incrível que na sua descrição aquilo que você pautou é a pauta que nós temos hoje no Conselho Nacional de Educação então eu vou dizer para vocês sintetizando é o Plano Nacional de Educação então a gente tem uma comissão que acompanha muito de perto o Plano Nacional de Educação que foi absolutamente impactado com a pandemia nós temos como um desafio professor a formação de professores e especificamente a formação de professores de educação infantil não é incrível isso? em 1932 eles pontuavam que a formação de professores de educação infantil era importante e hoje o que nós estamos discutindo? a formação do professor da educação infantil das séries iniciais incrível não é? e também a formação de adultos também estamos discutindo isso no CNE não é incrível uma coisa como essa gente? impressionante não é? a formação de professores continuada acho que todos nós aqui concordamos que o professor ele é o mais importante que nós temos no nosso país é o agente mais importante do nosso país todos nós aqui concordamos e todos nós concordamos que ele precisa de apoio ele precisa de ferramenta então nós pensamos constantemente na formação desse professor então estamos lá também discutindo a formação de todos os professores temos o grande desafio de implantar em todos os municípios nacionais a base nacional comum curricular e nós estamos quase conseguindo já temos 99,7% dos municípios com a base nacional comum curricular implantada nós estamos bem felizes mas temos o grande desafio da reforma do ensino médio como muito bem falou o professor Pedro esse ainda é um desafio acima de tudo por quê? por causa da formação técnica que o senhor também pontuou no manifesto então nós temos esse desafio também nós temos agora trouxemos para dentro da escola a formação técnica eu acho que vai ser muito importante para os jovens e o mais hoje é um desafio como é que nós vamos fazer essa formação técnica como alguns chamam de quinto itinerário ser implantado e funcionar na escola como é que nós vamos fazer então está aqui o ensino técnico novamente pontuado mas nós ainda temos outros desafios nós temos a escola nova para os índios como é que nós vamos desenhar essa escola para os índios também para a população presidiária esse é um mundo às vezes quando pensamos em educação e eu estou falando com educadores eu sei que vocês têm ressonância no que estão ouvindo nós não pensamos na educação do presidiário e ela é muito importante se ela salva quem está do lado de fora das grades você imagina o que ela faz por quem está dentro das grades então esse é um grande desafio que está lá na mesa do CNE para nós podermos concluir pensar estimular e obviamente vocês sabem que o maior desafio da escola presidiária também passa pelo professor que professor que habilidades quem tem essa vocação de ir para um presídio ensinar a ler, escrever ensinar uma profissão e fazer de fato uma mudança na vida de quem está lá dentro esse é um grande desafio de hoje também temos desafio na área de avaliação professor Rivo aí avaliação que a gente conseguiu avançar hoje nós temos uma avaliação de larga escala nacional estamos participando e vamos participar de outras avaliações internacionais isso é muito importante para pautar a escola então os desafios são imensos mas eles convergiram nas nossas mãos com quem está a caneta para escrever essa história? conosco então a história nos trouxe aqui a essa convergência a caneta está conosco e como pontuou a Geisa ok o retrovisor é ótimo eles nos diz exatamente aí o caminho é esse mas é olhando para frente que a gente consegue dar direção no que a gente faz então o manifesto é realmente como diz a minha família um importante instrumento para a gente sair e administrar crises e desafios mas a caneta nos dá a possibilidade de dar direção para aquilo que a gente quer Deus com a palavra criou o mundo com a palavra ele criou o mundo e a palavra está todos os dias conosco todos os dias a palavra está conosco todos os dias a palavra está na mão na boca de um professor numa sala de aula no Brasil então vocês imaginam o que a gente pode fazer com a palavra do professor em salas de aula daqui para frente que Deus nos abençoe e abençoe vocês e que a gente tenha muita sabedoria com a nossa palavra na sala de aula muito obrigada deputada bom senhores eu venho de uma família de educadores a minha mãe inclusive foi chefe de gabinete da secretaria de educação durante um bom tempo quando eu era muito jovem e eu fui criada pela minha avó de tanto que ela trabalhava nas minhas andanças pelo mundo na iniciativa privada eu não conheci viajando muito a trabalho eu não conheci nem fiquei sabendo de nenhum país que tivesse saído do subdesenvolvimento que tivesse dado a volta por cima sem um investimento forte e duradouro em educação tendo a educação como um projeto de Estado e não de governo o ponto do meu discurso em que eu falei no início vou até ler aqui novamente na hierarquia dos problemas nacionais nenhum sobreleva a importância e gravidade da educação da educação esse é realmente o meu sentimento sobretudo no momento que estamos vivendo que o professor Flecha aqui bem lembrou de internet de redes sociais de fake news a gente tem que ter jovens e crianças pensantes para tirarem e fazerem suas próprias conclusões portanto eu fiquei imensamente honrada com o convite do presidente dessa casa de presidir essa sessão que nesse momento nós estamos finalizando registro os meus sinceros agradecimentos pelo comparecimento de todos foi enriquecedor para mim espero que para todos os presentes e aproveito para convidá-los para um coquetel que seria realizado aqui do lado no hall desse plenário então sendo assim está encerrada essa sessão maravilhosa de hoje muito obrigada a todos e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri